Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Conselheiro Partido Conto, no Presidente do Parlamento Nacional, discutir o ensaio e assegurar o orçamento geral do Estado de Tenerife Núria, Rono Loura Sengroa. Conselheiro Máximo Partido Conto, José dos Santos Neymor e Bucar Quintani, assomando ao Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, onde discutir o ensaio e a meta em plataforma de entendimento entre o Partido Tolo e o Parlamento Nacional, no Nebele, continua a segura proposta do orçamento geral do Estado de Nenrique Núria, Rono Loura Sengroa. No Nebele, o governo se apresenta e a tempo bada. Durante o mandato do 8º governo no Nenrique, José dos Santos Neymor e Bucar Quintani, o ensaio é o arreio e o pensamento geral do Estado de Tenerife Núria Rono e Bucar Quintana, no Reino de Núria Rono e Bucar Quintani, no Dinheiro Amor, Cooperam Loura Sengroa, no Reino de Nenrique Núria Rono e Bucar Quintani, no Reino de Núria Rono e Bucar Quintani Máximo Partido Conto, E um programa que a governança é um programa de governo e um governo, ou mais um prêmio, para o governo ultrapassar hoje. Eu não tenho que ir na frente, mas eu não tenho que ir na frente, mas eu não tenho que ir na frente, eu não tenho que ir na frente, mas eu tenho que ir na frente, e eu tenho que ir na plataforma do partido todo. Quando o candidato para o presidente da República, líder partido do Kuntunia, Até tem, mas que Partido Conto, Fretilin, Hopelipe e a plataforma, mais pela apresenta kandidato único, tambem a liberdade partido e de idade-nian, ou apresenta a candidatura para Presidente da República e a período turmai. Acordo Plataforma Entendimento, a Sina e a Fulan Março, Tinen Rihundua Ruanulo, a Fuen Proposta Orçamento Geral Estadio, Tinen Rihundua Ruanulo, apresenta Dahulu, o seu oitavo governo aliança maioria parlamentar envolve CNRT, Xumba e a Parlamento Nacional. A Fuenne Partido decide continuar a muto com o Fretilin, Hopelipe, atua a segura governação da Walune, tomandato remata. Fátima Pereira, Elugayo, Xiemen.